Certo, parece que vamos ter de conviver uma com a outra. Vamos deixar bem claro o que manda por aqui. Claro, o poderoso trô naturalmente. Ela está falando dela mesmo, seu careca feioso. Você viu só o que ela disse? Ofendeu alguém importante? Olhe, deixe que eu me encarrego dela, papai. Sou uma pessoa legal. Falei bem de você na live. Pois é. E a agradeço por isso. Não é agradável à prima da trolisa parecer uma patricinha mimada. Está na hora de mudar a reputação da família. Por isso, talvez tenha que passar por uma mudança radical. Ei! Mas o que estão fazendo aqui? Sabe como é. Nós ficamos muito curiosos com o que vão fazer. Eu não. Praticamente fui obrigada a isso. Não é muito bonito vocês ficarem nos espionando. Nós estávamos prestes a fazer algo íntimo. Está fazendo eles acreditarem que estamos mesmo fazendo isso? Mas nós podíamos fazer isso. Se assim quisesse. Puxa! Mas você é muito otimista. Não é mesmo? Pois eu tenho certeza absoluta que o mete em uma queda por mim. Ele apenas ainda não se deu conta disso. Você só pode estar de brincadeira. Ora! E por que eu ia estar brincando? As minhas intenções com a trolisa sempre foram as melhores possíveis. E por que razão nós dois não poderíamos nos casar? Além do fato vocês nem terem 15 anos. E tem outra coisa que não sabe. Mulheres trolonas não costumam casar virgens. É isso aí. E para tirar a virgindade, você tem que fazer aquilo. Que sabe muito bem o que é. E eu tenho quase certeza de que nunca fez tal coisa. Estou certo. Minha nossa! Como não pensei nisso antes? Não tem jeito. Terei que fazer esse sacrifício. Então, o que estão esperando? Vão fazer a porra desse boquete ou não? Sabe, eu não sei. Não me sinto muito à vontade. Sabe, nós sempre fomos boiolas dignos. Chegamos ao ponto de sermos forçados a foder com vadias sujas. Ei, também não precisam ofender. E o pior é que gostamos de comer bundas de mulher. Espere um pouco. Temos tesão por bundas enormes. E as bundas dessas duas são pequenas e michurucas. Quer saber? Vamos bater uma punheta. Que a gente ganha mais. Rejeitadas por duas bichonas a troco de nada. Que merda! Tive que dar beijo de língua na senhora. Eu tenho culpa se nosso cliente gosta de sexo incestuoso? E por causa da senhora ponto peguei apps.